Em primeiro lugar, quero agradecer a participação de todos vocês que puderam acompanhar aqui a presença, vocês dentro do ano, e vêm anunciar investimento de mais de 20 milhões, 25 milhões, geração de 120 a 150 empregos aqui para o Patrocínio, é isso que nos importa, a melhor utilização, esse é um governo sério, um governo voltado para a geração de empregos, um governo voltado para a criação de novos empregos, para a geração de renda, para o atendimento daqueles que mais precisam. Nós tínhamos um remóvel que tinha ali décadas e décadas sendo utilizado ali como administracionamento, a cirpa. Nós tínhamos ali, era utilizado para a elaboração de cirpa, para a apresentação de shows, enfim. E hoje nós temos aí uma grande oportunidade, ressaltando, como vocês mesmos ouviram, para o presidente. Vendemos muito bem vendidos. O projeto eu já estou dando entrada hoje na prefeitura, já trouxe ali assinado, né, pelos guerreiros, arquitetos, está tudo assinado, vamos dar entrada na prefeitura ainda agora. Eu sei que a prefeitura aqui, lá anda rápido, com os dois retos, com os canais, vão fazer tudo dentro da lei, tendo a norma. E assim que foi liberado para nós, a gente já começou a trabalhar o terreno. Hoje o nosso grupo aí, da parte de obra, nosso dinheiro, esteve aqui na cidade, está aqui na cidade, já esteve no local, no terreno, já estamos aqui contactando também alguns possíveis fornecedores de nossos serviços aqui. Então a gente já começa já a negociar. Acreditamos que ainda, esse ano, nós conseguimos fazer alguma modificação ainda no terreno e começar a obra em definitivo, em janeiro. Com relação à geração de emprego? É, nós temos uma geração feita pelo empreendimento, o investimento que vamos fazer agora, em termos de obra, isso gera em termos de várias naturezas, na construção civil, na engenharia, etc. E temos já esperado para a abertura da loja, de no mínimo, a contratação de 120 funcionários que poderá crescer de acordo com a demanda de venda da loja. O funcionamento da loja está previsto para junho? É, a gente está trabalhando nesse sentido, eu ainda não posso afirmar aqui ainda, porque ainda depende da aprovação do projeto, a contratação dos vencedores. Então a gente precisa também desse ok por parte do nosso conhecedor da área de construção civil para ver se nós conseguimos atender. Então o interesse nosso é muito grande que seja ainda em junho.